Figurou a amamentação de um bebê no seu sonho? No card deste vídeo eu tenho a playlist sonhos com amamentar Dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber O internauta compartilhou conosco o seguinte Sonhei que eu colocava a fralda limpa e grande e eu estava também amamentando o bebê Alegre-se e agradeço de coração porque você está fazendo o bom uso de ferramentas e dispositivos Que estão à sua disposição Existem aí muitos mecanismos que facilitam a execução dos nossos projetos atualmente E fazer uso de tais benefícios Aí se conectar com o moderno, com o tecnológico está beneficiando você Empodera e capacita você porque você amamentava o bebê Então você está levando adiante um projeto ou um sonho, uma ambição Porque o bebê que você amamentava pode representar algo novo na sua vida Que exige dedicação, exige ternura, exige delicadeza também É provável que você busque estabilidade econômica e está no caminho certo Porque nesse sonho não faltou nada para você Você colocou a fralda limpa e então você está garantindo que o seu dinheiro não seja mal empregado Porque você está atuando pela prevenção, pela economia Você está também cortando o caminho, você está evitando o retrabalho Você está optando por ser uma pessoa preventiva Você prefere remediar, jamais prevenir, sempre Quando você faz o seu trabalho com alegria, com gratidão Tudo se torna mais fácil E as coisas estão sim facilitadas para você Existe um projeto ou uma área da sua vida que está consumindo bastante energia sua Mas o sucesso vai depender da continuidade Do seu comportamento, inclusive o mental Porque o pensamento é magnético e gera ondas A imaginação cria a realidade As falácias mental e verbal, ambas, são equivalentes em poder e transmutam eventos E a autoafirmação é sim autoempoderamento Lembre-se sempre disso para seguir adiante Agora eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto Porque quando você vem para o meu canal Seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você Se permite ser iluminado Porque o escopo do meu trabalho prospecta bem para todos O amor cristão que desconhece limites e fronteiras Obrigado por seu like Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir Porque quem me segue, segue o bem Bote um sorriso largo no seu rosto Porque se você chegou no meu canal Prova que você, vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor Muita gratidão por assistir aos meus vídeos Muita gratidão por assistir aos meus vídeos Muita gratidão por assistir aos meus vídeos Obrigado.